A Cachoeira Não deu Não deu Porque fica longe É Então parte dessa estrada Pra chegar na nossa terra É asfalto É um pedaço pequeno Mas já tá bom, né gente? O progresso vai chegar Também não estamos preocupados Se esse progresso vai chegar não Porque a gente nem faz questão do asfalto Na porta de casa, não Deus é quem sabe E aqui, ó É a bela cidade Que a gente mora Esse é o centro dela Ela é pequenininha Porque é muito pequenininho Que é bem pequenininho Não dá pra ver, não? É aqui, ó Isso aqui é porque o rio transbordou Aí tá esse mundaréu de água dos dois lados da pista Aqui também Olha como ficou esse lado aqui É pasto Isso aqui é pasto Isso aqui não é lagoa, gente Olha tudo Olha as casas, gente Tudo É Tudo dentro da água aqui Olha só Assim ficou Depois do ciclone extra tropical Olha lá de cá também Isso aqui é pasto, ó Olha Isso aqui tudo é pasto Olha a situação que ficou Como eu disse pra vocês, ó A gente tá indo aqui na cidade Hoje aqui, graças a Deus, parou a chuva Tem um solzinho Mas pra gente ver, né? Até como ficou Ó É Isso aqui é rolante E rolante é muito baixo Então é praticamente dentro da água Olha lá Não sei se dá pra ver Eu tô dentro do carro aqui Tudo água Tudo, tudo Tudo aqui é pasto Olha Pra você ver Tudo Dentro da água Olha Tudo que vocês estão vendo ali é lagado É pasto, gente Tudo Era pasto É pasto É pasto É, só tá cheio d'água Aqui é a entrada de rolante Ó Não sei se vai dar pra pegar Ó Esse aqui, ó Olha só O sol de festa Olha como ficou isso aqui Quer ver? Tudo dentro da água ali Onde estão aquelas árvores, ó Tá tudo dentro de água Olha só Tudo Água Ó As casas aqui Todas dentro d'água Aqui passa um rio Aqui é o rio, ó Açoita-cavalo Isso ali é um lago Aqui foi tranquilo Mas lá atrás, ó Não, a rua ali tá cheia d'água Olha ali Aquilo ali Minha mãe Olha só Isso tudo aqui é pasto Esse lado Olha o lado de cá Aqui, ó Essa estrada aqui, ó Dos dois lados dela Tá tudo cheio d'água Então não tem como a gente mostrar Não tem como parar Porque essa rodovia aqui é muito perigosa Então, ó Tá assim Tudo água A água aqui, ó Ela transbordou Aqui ela veio no asfalto, gente Nessa hora que eu agradeço a Deus Porque eu moro no morro Eu moro no alto da serra Eu dou graças a Deus Aqui mora as margens, gente Da estrada E a casa deles Literalmente ficou dentro da Aqui foi tranquilo Esse pedaço Isso aqui já é chegando mesmo Dentro da cidade Cidade de Itaquara Aqui tá tranquilo Isso aqui são lagos Lagoas, né Na verdade Aqui tá tranquilo Mas esse pedaço aqui Olha só Aqueles plantos aqui Nessa região de trás Ali, ó Não vai dar pra pegar, não Esse povo aí sofreu Foram castigados Pelas águas aqui atrás Olha lá A água lá atrás Atingiu as casas aqui Então foi um caos aqui Do mundaréu de água lá, gente Não existe água nesse pedaço Aqui tudo É lugar de plantio, ó A água ali A casa ali dentro da água Literalmente toda, coitada Meu Deus Tá assim, ó Tudo aí de água, aí Era lugar de plantio, de pasto Infelizmente Isso que foi o prejuízo Assim ficou o prejuízo, né Do ciclone extratropical Que atingiu a região Do Rio Grande do Sul Essa semana agora Parou ontem Olha só Isso aqui é um parque Que eu tô conseguindo Filmar pra vocês De dentro do carro Aqui, olha aqui Meu Deus Olha só que tragédia Olha que tristeza As casas ali Estão literalmente liadas E assim Subiu de uma vez Agora nós chegamos Na cidade Aqui já é a cidade Nós já entramos nela Então aqui agora Tá tranquilo Em parte, né Porque As ruas também Dessa cidade aqui Ficaram dentro da água A grande maioria Agora já baixou Tchau Tchau Obrigado.